Doses de História Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Nos seus primeiros anos o PCB foi envolvido por inúmeras crises e não definiu a sua linha política. Mesmo assim, a atividade clandestina deu-lhe relativo sucesso na infiltração e recrutamento nas forças armadas. Entre 1924 e 1927, Luiz Carlos Prestes percorreu o Brasil na chamada coluna Prestes, ou a Grande Marcha. Essa marcha, comandada na realidade por Miguel Costa, pregava a luta armada contra a política viciada da época, objetivando a deposição do presidente Arthur Bernardes. A repercussão do movimento fez de Prestes um dos mais respeitados líderes entre os tenentes. Nessa época, ele era militar, um revolucionário em busca de uma ideologia. O idealismo do movimento tenentista, ao longo do tempo, foi manipulado. Com isso, o PCB conseguiu a simpatia de militares como Maurício Grabois, Jefferson Cardin e Luiz Carlos Prestes. Muitos desses voltariam a ter atuação destacada nos períodos anterior e posterior à Contra-Revolução de 1964. No início de 1930, o prestígio do então capitão Luiz Carlos Prestes, exilado na Argentina, ainda era grande. Em maio desse ano, começou a abraçar a ideia de uma revolução agrária e anti-imperialista e rompeu com seus companheiros de coluna. Angariou simpatia no meio comunista, exatamente pela sua participação no movimento militar, que marchou pelo interior do país nos tempos do movimento tenentista. Encontrou, então, uma ideologia para o seu espírito revolucionário. Em maio de 1931, declarou-se publicamente comunista e, em novembro do mesmo ano, desembarcou na União Soviética a fim de aprimorar o seu doutrinamento político. Em Moscou, fez curso de liderança e capacitação marxista-leninista, sendo nomeado membro do Comitê Executivo. Para transformar-se em um fanático comunista, deixando de lado os sentimentos nacionalistas, Prestes recebeu do Comitê a incumbência de chefiar a ação armada no Brasil. O plano deveria ser executado de forma rápida e eficaz, não dando o tempo necessário ao governo para reagir. Prestes retornou ao Brasil em 1935, já como presidente de honra da Aliança Nacional Libertador, veio por Nova Iorque com o nome de Antônio Vilar e trazia de fachada como esposa Maria Bergner Vilar, na verdade, Olga Benari. Esta, de família judia, Olga nasceu na Alemanha, na cidade de Munique, Com 15 anos, filiou-se a uma organização comunista clandestina, passando a fazer parte da juventude comunista alemã. Presa por duas vezes em sua terra natal, fugiu para a União Soviética, onde cursou a Academia Militar da Rússia. Tornou-se, na realidade, uma profissional do Serviço Secreto Militar russo, assumindo a Secretaria de Agitação e Propaganda de sua base operária. Exerceu funções internacionais com o encargo de escolher novos dirigentes para a organização comunista. Treinada para obedecer aos chefes, disciplinada, jamais saindo da linha proposta pelo partido, foi, antes de tudo, uma fantoche à disposição do Exército Vermelho. Cumprindo sempre, cegamente, as determinações, deixou seu marido russo, em dezembro de 1934, para acompanhar Prestes, que voltava ao Brasil. Mitificar as figuras de Luiz Carlos Prestes e Olga, criando um clima de paixão entre os dois e apresentá-los como heróis brasileiros, é insensatez, falsidade e cinismo. Prestes teve a incumbência de chefiar a ação armada no Brasil. O plano era impulsionar o movimento vermelho na América do Sul. Olga tinha a missão de fazer sua segurança e, juntamente, desencadear a Revolução Comunista no Brasil. Infelizmente, Prestes foi preso, Olga foi deportada para sua terra natal, onde tinha condenações, e veio a morrer no cativeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E aí Obrigado.